Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu tô com o Neto, que também a gente tá fazendo uma collab aqui, que ele tem o Zadcast. É o apelido, Zad. É o apelido, apelido. Então a gente tá fazendo o primeiro collab, eu vou lá bater um papo contigo. Vai ser um prazer imenso. Lá você extrai a história e agora eu vou extrair a tua. Com certeza. Que é enfermeiro e também mágico. Isso. É muito louco, né? É tipo ser médico e ter uma, sei lá, loja de cachorro quente. Com certeza. É muito distante, né, cara? Me conta um pouco. Primeiro, o que eu quero saber é o motivo que você tá aqui. Como chegou no podcast? Uma longa história, na verdade. Eu sempre fui apaixonado por comunicação, né? Sempre, a minha vida inteira eu achei que eu ia ser músico, mágico ou jornalista, apresentador. Sempre a minha vida... É músico também? Eu sou músico também, cara. Sou formado pelo Conservatório de Música Popular Brasileira. Eu quero que esse artista de qualquer jeito, né? É, cara. É leonino, né? Sabe como é que é. E aí a minha vida inteira, cara, eu achei que eu ia pra uma dessa área aí. Sempre jornalista, apresentador, radialista. Trabalhei um tempo como... É, voz você tem, né? Será mesmo? Tem, voz de radialista. Eu até sou uma merda meio que tá com a rachada de fumante. Não, pô, tá? Não, acho que não. Desculpa. E aí o que acontece? Eu sempre achei que eu ia pra essa área, cara. Sempre achei. A minha vida inteira eu achei que ia pra essa área. E aí eu cheguei até a me inscrever. Como eu trabalhei numa rádio... Era uma rádio comunitária que a gente chamava. 98,3. E eu trabalhava na parte administrativa. Eu ficava na mesa, atendia telefone. E eu sempre gostei. E como eu sempre tava na área ali, uma hora ou outra eu fazia algum personagem, imitava uns personagens, fazia Scooby-Doo. Hoje em dia eu não lembro mais, né? E criavam uns personagens. Até um dia que tinha uma professora que eu imitava ela igualzinha na escola. E aí eu achei que tinha um momento pra inserir lá na rádio. Aí eu falei pro cara, ô cara, deixa eu participar um espaço, me dá um pouquinho de tempo aí. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. E a galera começou a gostar, cara. E aí comecei a trabalhar, brincar na rádio e tal. E aí a minha vida inteira eu achei que eu ia pra essa área. E aí depois de eu sair dessa rádio eu me inscrevi no curso de jornalismo e também me inscrevi pra um curso de enfermagem. Hoje eu sou enfermeiro atuante porque não abriu o curso de jornalismo. Quanto tempo você é enfermeiro? Eu sou enfermeiro atual há nove anos, mais ou menos. Nove anos. Oito ou nove anos. Eu acho que é nove. Você pegou toda a bronca da pandemia. Pandemia, cara. Pandemia feia aí. Deve ter pego Covid umas cinco vezes. Não, peguei uma vez só, graças a Deus, cara. Mas peguei no começo. Achei que eu ia morrer, cara. Foi tenso. Muito, cara. Isso, eu não tenho ideia. Eu saturava, saturação é a medida que a gente usa pra ver se o paciente tá respirando bem ou não. E eu saturava 82, cara. 82. Na época, abaixo de 90, abaixo de 86, na verdade, tinha que ser entubado o paciente. Entubar é colocar um tubo na garganta dele pra ele respirar através do aparelho. E aí, cara, eu fiquei muito mal, muito mal. Posso até contar essa história bem rapidinho. A minha família sempre foi evangélica. Eu também sempre tive um raciocínio mais evangélico, mais... Não sei o que você acredita, o pessoal que tá vendo a gente em casa. Eu acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião. Hoje, infelizmente, eu também não tô seguindo nenhuma igreja, assim. Mas eu tenho meu pensamento ligado a Deus sempre. Sempre faço a minha oração ali. Sou bem crente e referente a isso. E aí eu tava em casa, cara. Passando um não muito bem, né? Comecei a saturar mal. Sou enfermeiro, como a gente tava falando. Você já se auto-diagnosticou ali. E aí, exatamente, coloquei um aparelho chamado oxímetro no dedo e olhei, cara, 82 saturando, respirando muito mal, ofegante. Falei, cara, vou tomar banho e vou ir pro hospital, cara. Tomei um banho, me arrumei e ia pro hospital. Falei, cara, se eu for lá, os caras vão colocar uma agulha grande aqui na minha artéria. A gente chama essa artéria de artéria radial. E pra fazer um exame chamado gasometria, cara. E eu morria de medo, porque nesse momento eu tava trabalhando na pandemia, num hospital chamado Vitória, aqui em Curitiba, que é um hospital de referência pra Covid. E o problema não é esse, cara. O problema é que a artéria, o nome dela é a artéria radial, por um motivo, porque ela fica do lado do osso radial. Ou seja, é profundo. A artéria é do lado do osso. E, cara, sempre quando você vai funcionar, você pode ser o melhor enfermeiro, médico. Cara, pode ser o melhor ali. Infelizmente, às vezes, depende da fisiologia do paciente ou não, da anatomia do paciente, você acaba esbarrando ali, em algum lugar. E aqui é muita terminação, cara. Dor é terrível. Se você passa ali, você tá coletando, por favor, não é porque a gente é ruim ou mal, né? Mas, às vezes, acaba passando ali, cara. Tem um monte de terminação nervosa ali. E aí eu lembro, até hoje, cara, quando eu ia coletar a gasometria, o paciente gritando, ai, ai, me deu um choque. E aquilo ficava na minha cabeça, cara. E eu pensei, se eu for no hospital... Vai rolar comigo. É óbvio, 82 saturandos, cara, eu vim fazer uma gasometria. Falei, cara, eu não vou. Tomava banho e voltava pra cama. Tava uma melhorada, começava a faltar ar, mas se faltar... Você já ficou com falta de ar, cara? Tenho asma. Pô, então... Você sabe... Você sabe o que eu tô falando. Tinha. É. É, bombinha. É, cara. O que você usa? A lênia? Eu uso... Calvente. É, cara. Então, você sabe o que eu tô falando. É. E, cara, é uma sensação horrível. Parece que alguém tá sufocando a gente, sabe? E aí eu passei mal, comecei a passar mal, tomei banho, trocava de roupa, voltava a deitar. Tomava banho, voltava a deitar. Falei, cara, eu não vou, eu não vou. Na quarta vez, cara, eu juro pra você, parece que veio uma voz na minha cabeça e falou, cara, você tem que... Faça uma oração. Faça uma oração. Só isso que veio na minha cabeça, assim. Eu juro pra você, parece que foi uma voz mesmo. Parece não, acho que foi. Né? Não sei se é algo... Não sei, é algo espiritual mesmo. E, novamente, eu não sei se o pessoal acredita ou não, né? Mas, enfim, aconteceu comigo. E aí eu falei, cara, eu vou orar. Lembrei lá, lá de trás, quando eu ia na igreja e orei, cara. Cara, foi a melhor noite, talvez, da minha vida. Acordei no outro dia, tava zero, cara. Tinha mais nada. Mais nada, cara. Juro pra você. Então, fica aí. Não sei se é fé ou não, mas... Sim, cara. Pra mim, deu certo. A rua é o que importa. Deu certo pra você. Não importa o que eles acham aí. É, exatamente. Cara, que da hora, bicho. A hora doida, né? Doida. Mas aí, beleza, fez... Tocando a enfermagem, foi pra... É mágica. É meio doido aí. Cara, minha vida, na verdade, é uma loucura. Com sete anos de idade, eu sempre aprontei muito na escola. Sempre aprontei muito. Minha mãe é professora e eu sempre fui muito educado. Nunca fui aquele aluno bagunceiro, né? Só que o que que acontece? Eu sempre fui muito peralto, assim. Muito travesso. E o que acontece? A professora chamava a minha mãe direto na escola. Ó, teu filho é muito bom, ele é educado e tal, mas eu vejo que ele quer ficar se aparecendo. Eu vejo que ele quer fazer alguma coisa. E meu tio era mágico circense. Viu o mar o nome dele? E ele era mágico circense, cara. E eu via ele fazendo mágica. Eu sempre via ele fazendo mágica. Ele fazia um número ou outro, assim. Cara, pra mim aquilo era apaixonante. E eu pegava os números, ele me ensinava um ou outro, né? E eu levava isso pra escola. Então eu sempre me apresentava. Enquanto o professor tava falando, eu tava me apresentando. Aí certo dia ela fez um acordo comigo. Falou, olha, se você se comportar, eu deixo cinco minutos na aula pra você. Então cinco minutinhos eu deixo separado pra você, pra você se apresentar. E aí beleza, ela sempre fazia isso. Ela chamou minha mãe e falou, ó, teu filho é um cara educado, uma pessoa super do bem, só que eu percebo que ele precisa de um espaço. Ele precisa ser desenvolvido. Então o que eu aconselho vocês fazerem? Colocar ele num curso, colocar ele pra fazer alguma coisa. E aí o que a minha mãe fez? Colocou eu no Conservatório de Música Popular Brasileira. Enquanto isso, eu fazia as minhas mágicas, me apresentava, comecei a estudar música. Então eu estudei piano clássico, estudei violão, bateria, que é o que eu sempre toquei mais em banda, né? E aí eu sempre a minha vida inteira, eu achei que eu ia ser mágico ou músico. Por isso que eu sempre achei que a minha vida inteira. Aí meu pai, meu pai é policial, e aí ele chegou pra mim e falou, cara, pra mim é estranho. Tua mãe tem uma profissão, teu irmão tem uma profissão, eu tenho uma profissão, e você? Qual que é a tua profissão? Talvez ele não entendia... É, músico e mágico pra um policial, das antigas, falando, isso não é profissão. Não é profissão. E as pessoas, isso me deixava meio constrangido, porque a pessoa chegava pra mim e falava, o que você faz? Aí eu falava, cara, sou músico? Não, não, de trabalho. Pra ganhar dinheiro. É. O que você faz? Fala, sou mágico? Não, não, mas é de trabalho, quero saber o que você trabalha, no que você trabalha. As pessoas não entendiam que eu chegava com sexta-feira, saia sexta-feira, chegava com o bolso cheio de dinheiro sem trabalhar. Elas não entendiam isso. E o que que acontece? Meu pai falou, olha, a gente precisa arranjar alguma coisa, você precisa ver o que você vai fazer. Isso com 16 anos, mais ou menos, 17 talvez. Ela falou pra minha mãe, a gente precisa ver o que vai fazer, ele precisa fazer alguma coisa. E aí minha mãe falou o seguinte pra mim, ela falou, olha, eu vou te cadastrar no estágio, e aí você vai fazer esse estágio, e vamos ver o que vai dar. Eu falei, tá bom, ela me cadastrou no distrito sanitário, área da saúde. Cara, não é que eu não gostava, não é que eu não gostava, eu odiava, eu odiava, e eu era muito maltratado, porque eu era estagiário. E o que acontece? Não tem nada a ver, eu sou músico e mágico, o que que eu tô fazendo num lugar de epidemiologia, onde era distribuído vacina, onde cuidava das doenças, cara, eu não gostava do meu lugar. E eles me maltratavam como estagiário. Cara, tocava o telefone, aqui do lado da pessoa, a pessoa atendia, olha, neto, você pode atender? Aí eu atendia, ah não, é pra você. Aí eu passava pra ela, pra você ter uma ideia. Aí, eu comecei a faltar, chegava atrasado, aí a supervisora do local, Mariana Chimenez é o nome dela, ela não é atriz, A gente quer falar, porra, tá bem de chefe, Caralho! Não, ela não, cara, ela era médica, e era a ASL que a gente chama, que é a Autoridade Sanitária Local. Ela chegou pra mim e falou, cara, você é uma pessoa muito educada, simpática, se comunica bem, cara, por que que você faz isso? Me tira uma dúvida, por que que você chega atrasado, você falta, você não tem compromisso, a gente pede pra você vir, num dia você fala que vai vir, e aí deixa a gente na mão, e faz ele propósito. E aí ela falou assim, por que que isso acontece? E eu fui verdadeiro com ela, falei, eu venho porque minha mãe me obriga, eu não quero estar aqui, eu sou mágico, eu sou músico, eu não quero estar aqui, eu odeio estar aqui. E ela olhou pra mim e falou, cara, não acredito nisso, você parece um amigo meu. Ela falou assim, vou fazer um desafio pra você, você trabalha segunda a sexta, né? Vamos falar o seguinte, se você se comportar, eu vou deixar você terça e quinta numa ambulância, que não tem nada a ver com isso aqui. Você vai ver paciente, você vai ver acidente de trânsito, você vai gostar. Falei, posso falar alguma coisa aí? Merda? Desculpa. Pou palavrão? Posso falar merda? Nossa senhora, mas que eu falo? E aí eu falei, ah, já tô na merda mesmo, cara? Se lasque tudo, vamos. Topei. Quando eu cheguei no local, cara, era um estúdio tão bonito como esse aqui, não era um lugar tão bonito como esse aqui. Tinha umas camas, assim, uns beliches, tinha um videogame, tinha uma TV. Quando eu entrei, eu falei, cara, adorei, é aqui que eu vou ficar. E aí os caras estavam jogando videogame, estavam assistindo TV e tal, e aí eu peguei e falei, cara, vocês só fazem isso? O que vocês fazem? Aí o médico falou, não, a gente tem aqui uma central, tem um telefone, hotline o nome daquele telefone, telefone vermelho, era vermelho literalmente, e quando o médico atendia, saiam todas as caixas. Então todo mundo que tava no setor ouvia tudo. Aí beleza, eu falei, então o que que vocês fazem? Ele fala, quando esse telefone tocar, Neto, a gente vai ter que sair pra ocorrência. Então a gente é o SAMU, a gente é um serviço de urgência que presta atendimento pro SEAT, pra emergência, pra trauma, baleado, suaqueado, ou casos clínicos. Eu falei, legal, enquanto isso, a gente faz o que? Você faz o que você quiser. Ah, beleza. Saquei o baralho, comecei a fazer mágica e tal. A galera gostava, porque ela não tinha muito o que fazer, a galera ia ficar esperando. Cara, na primeira vez, eu juro pra você, na primeira vez que eu tava lá, tocou esse telefone, saiu nas caixas, e você mora aqui agora atualmente em Curitiba, mas talvez você não conheça a região Colombo, ou já ouviu falar? Já ouviu falar. E ali tinha um baleado em Colombo, quatro tiros no peito, dois na cabeça, o cara tava peneirado. E aí o médico atendeu, e eu ouvi exatamente isso. Quatro tiros no peito, dois na cabeça, sei lá, na perna e tal. Paciente impossível parar da cardiorrespiratória, a gente precisa do apoio médico. Seate, como eu falei anteriormente, eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas o Seate faz parte do corpo da polícia militar. Então, o cara que é do Seate, ele é do bombeiro, ele é bombeiro militar. Ele não tem informação médica, ele não é enfermeiro, ele não é médico, ele não é técnico de enfermagem. Então, eles precisam de um apoio do médico, certo? Tem médico do BPMO, tem médico do Seate, mas é outra coisa, tá? E aí o que acontece? Eles pediam apoio pro SAMU. Então, esse médico, todo mundo que tava lá, a gente foi dar apoio. Aí ele falou pra mim, Neto, o que você vai fazer? Tem um jaleco ali, você pega esse jaleco, veste, tá? E aí, qual que é o teu papel? É não deixar ninguém fotografar. Tenta deixar ninguém fotografar, não deixa ninguém filmar. Era a época do V3 ainda, você lembra? Nossa! V3 Motorola lá, Nossa! Só os coroças. Entregando a idade aí, né? E aí, cara, eu fui pra ocorrência e, cara, foi a melhor sensação da minha vida. Melhor sensação da minha vida, cara. Você entrar numa ambulância como paciente é uma coisa, você entrar como como agente ali da saúde é outra. Cara, eu achei que era o Batman, achei que era o Superman, assim, juro. Eu achei emocionante, natural, natural. Meu Deus, é muito emocionante. Quando eu desci na ambulância, meu Deus do céu. Você impressionou com o cara peneirado lá? Na hora, não. Juro pra você. Na hora, não. Quando eu desci, era tanta gente, talvez, me fotografando e eu entrei no personagem. Falei, pessoal, não pode fotografar. Pessoal, por favor. Quando o médico se ajoelhou no chão, o paciente estava com muito, cara, eu lembro dessa cena até hoje, desculpa, eu lembro dessa cena até hoje, baleado, peneirado, sangue saindo, assim, sabe, no chão e tal. E aí, o paciente estava com um negócio que a gente chama em respiração gasping, uma respiração antagônica que a gente chama de pré-morte. Resumindo, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Tem um protocolo na área da saúde chamado ATLS, Advanced Trauma Life Support, que ele diz o seguinte, que quando o paciente tem algum trauma pérfuro cortante e está em parada, a gente pode fazer um procedimento chamado Toracotomia de Emergência. Então, o pessoal que assiste Grey's Anatomy, isso aí, provavelmente vai se identificar. Abre, pega um bisturi, abre o segundo espaço no intercostal do paciente, pega um aparelho chamado Finuqueto e fratura o arco costal do paciente. Abre o arco costal, coloca a mão, coloca lá dentro, faz compressão lá dentro. Cara, eu tinha 16 anos. Com pressão cardíaca? Com pressão cardíaca. Só o médico que faz isso ou quem tem um curso daí, o curso do ATLS, que inclusive é para médico, tá? E aí, o que acontece? Eu vi o médico fazendo aquela cena, cara, na minha frente, com 16 anos de idade. Eu olhei aquilo, me impressionei, realmente me impressionei mesmo e pensei para mim mesmo, eu vou ser médico, vou ser enfermeiro, vou fazer alguma coisa na área de saúde. E aí, começou a paixão na área da saúde. Então, eu cheguei para a Mariana Xemenez, que era a CL, e falei, doutora, adorei, eu vou fazer isso, eu vou me inscrever para enfermagem. Só o que acontece? Todo vestibular que eu fazia não ia muito bem. Eu não ia muito bem. Então, o que eu fiz? O que eu pensei, na verdade? Eu falei, eu vou me inscrever para jornalismo, que é uma coisa que eu sempre gostei. Na escola, eu tinha uma rádio. Na escola, a gente fazia um programa, era uma imitação do CQC. Lembra do CQC? Sim. Então, a gente era muito inspirado no CQC. Se o pessoal colocar CQC colegial, eles conseguem achar a gente lá. 11, 14 anos atrás. E aí, eu pensei, eu vou ser mágico, músico, ou vou para a área de saúde, porque eu gostei. E aí, eu me inscrevi para jornalismo e me inscrevi para enfermagem. Resumindo, não abri o jornalismo. E aí, eu fui para a área da enfermagem. Na área da enfermagem, quando eu comecei a trabalhar, para pagar a faculdade, eu tinha que ir trabalhar de alguma forma. Então, eu trabalhei como call center, eu trabalhava como mágico, eu trabalhei como músico, freelancer. Então, e aí, começou o lance. Dessa mistura toda do artístico. E aí, o mágico, cara, eu tinha que começar a me profissar. Ele trouxe aqui, eu trouxe uma caixinha aqui, que ele vai fazer umas mágicas. Eu curto mágica pra caramba, cara. Eu tenho um monte de amigo mágico nessa montinha, né? Não tenho mais contato. É, eu passo um lance chamado close up, né? Que é mágica. Eu entendo, eu entendo. Porque eu convivei com... E se eu errar aqui, daí? Pode errar, pode errar. Pode errar. Faz tempo que eu não faço, hein? Não, vamos lá. Vou passar a vergonha. Close up é difícil. É meio complicado. Você tem que conhecer bem onde estão as câmeras aí. Exatamente. Exatamente. Isso aqui pega em mim, bem fechadinho, não aparece nada a você. A geral, né? Pega tudo que você viu. E aqui pega só você. Então... Então, essa que vai ficar? Essa que vai... Ah, então beleza. Vou te ajudar. Vamos enganar o público. Ah, eu costumo brincar que a gente... Eu não engano ninguém. Na verdade, o que que acontece? Eu tento não enganar, mas acaba sendo enganado. Sim, mas isso é aquela... Tem os caras idiotas que aí eu não gosto que você não passa de trouxa. Porra, bicho, que palhaçada. E eu não gosto. Você sabe que eu tinha... Eu tinha vários... Não sei se você vai conhecer. Roger e Deu. O Japa Ruivo. Acho que pelo nome... Talvez conheça, mas eu não lembro. O cara já vive só disso há algum tempo, assim. O cara, mano, ele... E é engraçado porque eu convivia muito com esses mágicos e churrasco. As coisas, eles treinam... Você sabe, você treina com os brothers. Você pode errar com os amigos. Com certeza. Então, eles treinavam comigo e às vezes erravam porque eu não queria que errasse. Puxa, agora eu fiquei com vergonha, cara. Eu queria ser ludibriado. Mas você falava a verdade? Ó, eu vi. Falar não. Falar a verdade. Não, porque ele falava... Era teste. Então, se eu via, eu troco e eu falava, não, vi, deu pra ver. Deu uma olhada como é que você tá fazendo. É, exatamente. Entendi. Você era o cobaia, aí quando acertava era bem... A minha namorada me ajuda ainda. Ah, é? Porque hoje eu não faço mais profissional, né? Então, peço desculpa dentro de mão tanto pra você e pra produção, aí. Sim, nós vamos fazer um recreio. É um recreio, isso, né? É um recreio. Antes de começar a fazer as mágicas, por que o podcast? É verdade, eu acabei não te respondendo, né? Não, não, sem problema. Porque, lógico, você deu uma explicação super legal agora da tua trajetória, mas eu quero saber por que o podcast chegou e vi que você tem uns contatos legais, muitos, alguns já vieram aqui, né, cara? Eu basei, cara, eu dei uma olhada no teu programa. Eu gosto muito da estrutura, da maneira que você conduz, né? Obrigado. E aí eu acabei... Nossa, eu não sei porque a galera gosta, eu sou muito várzea. Claro que não. É muito bacana, você conduz muito bem, deixa a gente muito à vontade. E desamanejamos... Assim, eu sou botequeiro, né? Se eu tivesse sentado comigo bebendo cachaça no bar, tomando chopp, seria igual. Então hoje eu tenho... Essa é a minha experiência. Então deve ser isso mesmo, deixa a gente bem à vontade. E aí o que acontece? É o podcast, eu fui convidado. Eu narro, agora também não tanto, né? Devido ao hospital, devido a dou aula também de música e agora podcast, mas eu sempre narrei luta. Então, como eu trabalhava na rádio, a dicção... Hoje não está uma das melhores, né? Mas eu sempre narrei aquela narração um pouco mais rápida. Fala, galera, só na pôr, só na pássula. É, algo mais. Estamos aqui agora com o Leandro. Então, tipo, aquela narração mais pra luta, mais pra futebol. Bem rádio mesmo. Bem rádio. Bem rádio. Porque o que acontece? Eu jogava profissional. Jogava Mortal Kombat. Conhece? Sim, claro. Saiu o Mortal Kombat 11, cara, e eu me especializei no Mortal Kombat. Eu fui nos primeiros a jogar. Aí eu comecei a jogar bem, jogar bem, jogar bem. E aí também o nome de Zahad, por isso meu programa é Zahad. Ah, isso que é a pergunta. Foi daí que saiu? Saiu daí, porque eu jogava profissional. E aí chegou um dia num campeonato, o cara me falou, como é que é teu nome? Meu nome que sai daí, Zahad. Alcebiades. É o meu nome. Ah, já vi alguns Alcebiades. Sério? É o nome do meu avô, cara. E é o que acontece? Eu falei, meu nome é Alcebiades. Ele... Não, ele não dá pra chamar Alcebiades. Tem apelido, cara? Eu falei, Neto. Acho que é aquela cena da Minha Aranha, né? É. Ele falou, você tem apelido? Eu falei, cara, apelido? Neto? Ele, não, não, mas Neto de quem? Neto é muito vago. Pensa no nome aí. Aí eu olhei pro meu primo, Jonathan, mandou um abraço pra ele. E aí o Jefferson também. E aí ele falou, mas assim, cara, tem um monte de gente usando o nome de perfume. Por que você não usa o nome de perfume? Falei, como assim? Ah, tem gente usando Quasar, tem gente usando aí caiaque. Usa Zahad. Eu falei, Zahad? Ele é, vamos Zahad mesmo. E colocou no papel Zahad. Aí eu entreguei pro cara, o cara colocou no telão. Cara, eu achei muito legal. Zahad Neto. Aí eu ganhei esse campeonato. Fui pra São Paulo, a Warner, com tudo pago pela Warner Brothers. É o Nerf Bros, né? É. É o Nerf Bros. E aí o que acontece? Eu fui pra BGS, que é um dos maiores eventos de game, BGS, Brasil Game Show. Fui lá, que eu fui horrível, né? Mas enfim, mas foi a experiência muito bacana. E aí todo mundo no cenário me conhece como Zahad Neto. Aí nas narrações, me chamavam, Neto, porque você não quer participar de uma narração? Faça uma narração pra gente. Zahad Neto. Zahad Neto. Zahad Neto. E aí o que acontece? Um amigo meu falou, cara, você não narra? Luta. Vamos fazer um jogo de futebol lá no hospital? Aí você grava uma narração. O que que você acha? Vou trazer uma GoPro, a gente deixa gravando aqui, gravamos o jogo inteiro e você narra. Falei, não, cara, que besteira. Narrei, acabei narrando. E aí ele falou, cara, ficou muito legal, ficou muito legal. Vou mandar pra um amigo meu da rádio, pra ver o que ele acha. Resumindo, cara, esse cara é o Léo, trabalha na Fusão TV, e aí ele trabalhou juntamente com o Alborguete, Carlos Alborguete, né? Sim. E aí o que acontece? Eles são donos da Fusão TV. E aí ele falou, Neto, você não tá afim de fazer um programa? Você não tá afim de fazer um programa, cara? Já pensou em fazer um programa de podcast? Algum programa específico? Gostei muito de você, venha fazer um programa. Falei, cara, mas eu não sei, né? Vamos lá, fui. Acabei, cara, eu entrei no estúdio dele, muito bonito, bem parecido, muito bonito mesmo, cara. O teu é muito lindo. O nosso é mais simples, quando você for lá, talvez... Ah, que não tem essa de talvez, não, que ele tá louco. Sei não, hein? É um comércio, cara, você começou com o tempo? Faz quatro meses, quatro meses, então eu tô muito feliz, inclusive. E aí eu fui no Fusão lá, fiz um programa piloto pra ele, e eu ia viajar pra Maceió. Aí eu falei pra minha namorada, puxa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Eu gostei do programa, e se eu não voltar, se eu não fazer agora, eu vou perder o programa, porque ele fez um convite. Aí eu conversei com o Léo, falei, Léo, seguinte, cara, eu vou viajar, você espera um mês, cara? Você espera um mês? Esse convite se estende ao mês? Ele falou, claro, Neto, com certeza, você é um cara, a gente boa, volta aqui. Quando você voltar, a gente conversa. E, cara, eu tive um mês inteiro pra pensar, aí eu fui atrás do Leandro, tá nos bastidores aqui, me ajudou com o produtor, a gente foi atrás do designer, O cara me ajudou muito, e fomos atrás do designer, o cara fez uma logo pra mim, conversou, me explicou algumas coisas que eu não sabia, fui atrás da Fusão pra eles me ajudarem, fizemos o primeiro programa. Fiz o primeiro programa na Fusão TV, toda sexta-feira, às oito horas. Não era no YouTube ainda? No YouTube, no YouTube. Fusão TV é o nome da, como se fosse da produtora, Ah, entendi. E eles fazem algo, e eu ar no rádio também, só que era ao vivo. O que eu vou fazer ao vivo? Meu medo era esse, sabe? Nossa, eu adorava fazer ao vivo, não faço mais por uma questão de logística, mas eu adorava. Mas ao vivo é daquele jeito, né? Fiz a equipe, é um ao vivo. Cara, não edito. Nenhum programa eu edito. É isso que é o legal, né? Não tem, não sei, não sei, vocês acham que tem corte, não tem. Que é bem natural, né? Bem natural, não tem mesmo. Mas o problema é que eu não tava acostumado, fazer programa. Eu fazia live, sim, volta de meio, fazer uma live ou outra de jogo, campeonato, fazia narração, né? Então pra mim é um pouco mais tranquilo. Mas você quando tem a câmera, cara, você saber que tá gravando, cara, é um problema grande, né? Você não tem esse problema às vezes com o convidado? Nos bastidores o cara tá falando com você super bem. Aí quando coloca a câmera pra gravar, parece que dá uma travada? Você tem esse problema ou não? Cara, eu acho que não teve não aqui. Teve com clientes, é da produtora muitos, mas com o podcast, porque como acho que a pessoa não olha direto pra câmera, e aí eu vou conversando, a pessoa já esquece que tá rolando as câmeras ali, e acaba ficando natural. É como eu te falei, eu acho que você deixa a gente um pouco talvez mais à vontade. Eu tô engateando nessa área, né? Então eu tenho muito que aprender com vocês, com você, inclusive. Aprende com o Igor, com o Monarca, com o Bigão, não comigo. Não, cara. E aí eu... Joe Rogan. Nossa, top, né? E aí eu comecei a fazer esse programa ao vivo, comecei a gostar, comecei a gostar, e tenho muito que agradecer o pessoal da Fusão, cara. Eu aprendi muito coisa com eles, com eles, né? Eu sempre fiquei olhando, igual aqui, né? Volte mesmo, eu dou uma olhada pra ver como que vocês estão fazendo, eu sou muito disso, assim. Não, pode olhar, cara. A gente já viu até como é que é o estúdio, já pega a referência. Cara, porque eu acho que assim, o que é legal, o que eu acho que esses collab entre podcasters é legal a gente fazer aqui em Curitiba? Porque fortalece. Com certeza. Fortalece, fortalece a cena, sabe? Com certeza. Começa as empresas, o público, começa a entender que isso virou um mercado aqui. Sim, uma tendência muito alta. Que você tem visibilidade. Então, por exemplo, quem você levou lá que veio aqui? O Tito. O Tito. O Sancho. O Sancho. Então, você começa a ter, você começa a ver igual os podcasts nacionais, do Inteligência, do Flow. Eles vão em todos. Sim. Isso fortalece e o papo muda. Com certeza, o papo que você teve com o Tito foi muito diferente do que comigo, com o Sancho também. Entendeu? Então, isso. Talvez a linha de raciocínio seja a mesa, mas o papo é diferente, histórias diferentes. Histórias diferentes. E eu acho, eu não entendo, me perguntavam muito, qual seu concorrente? Não tenho concorrente, pelo contrário. Parceiro. Parceiro. Tinha o Saladinho Bar, que agora acabou, que era muito legal. Sérgio Lacerda, né? É, e o Rafael Rogão, Rafael Rogão, até vai fazer um projeto aqui também, dele. Que legal. Era um que eu falava, cara, tem um, eu falava, fazia propaganda, porque eu acho que tem que ter essa força. Com certeza. Porque assim, você vai lá na televisão, você vai assistir lá o jornal da SPT, o jornal da Globo, o jornal de todas as emissoras, né? Aí você vai simpatizar com... Só que às vezes você assiste os dois, né? Dependendo do horário. Eu acho que você tem espaço pra todo mundo. Eu acho que fortalece a cena. Eu sozinho não tenho força. Mas eu, com vários aqui, a gente começa uma força de voz pro público. Com certeza. Entendeu? É o que eu penso. É o que eu acho que é muito legal. Eu acho que o teu trabalho também tá muito legal, cara. Você tem trazido pessoas bacanas, né? Eu vi alguns episódios, inclusive vindo pra cá a gente viu alguns episódios. Cara, teu trabalho é incrível, assim. A maneira que você conduz, como eu te falei, as pessoas que vêm aqui. Vem uma menina que a minha namorada adora, cara, que é a Carol. Ela gosta do que ela posta no Instagram. Carol Amora. Ah, a Carol Amora? Acho que é. A da Hilldress? Minha namorada adora ela, cara. Ela é gente boníssima. Pô, vamos fazer, inclusive, um contato. Chama ela, chama ela. É muito querida, cara. O papo foi muito legal. Ela deu uma boa força pra gente nas redes sociais, cara. Cara, eu acho que tem que ter esse giro, né? Por isso que eu chamo uma pessoa legal. isso funciona muito. Indicação, né? O papo foi super legal, né? Tu leva lá. É. Ó, traga aqui no programa vocês. Eu acho que é bacana. E você falou como eu conduzo. Na verdade é o seguinte, eu fui muito tempo também, eu fui com teu produtor, eu fui da área, sou da área do audiovisual desde moleque, né? E eu fui, eu trabalhei um tempo na televisão. Eu fui diretor de filme publicitário, mas depois eu trabalhei um tempo na TV. Fui diretor de TV. Pô, que legal. E eu era o cara do ponto eletrônico dos apresentadores. Então, eu que falava as paradas. Sacada. Talvez seja isso. E eu nunca gostei muito do formato de TV, muito engessado. Tanto que eu sempre, nunca quis aparecer na frente de câmera porque eu falei, cara, eu tenho que ser sempre eu. E aí, eu sou aqui. Claro que eu sempre deixo o convidado brilhar. Mas eu sou eu, cara. É a minha personalidade, as minhas crenças, as minhas opiniões. É o que a galera vê. E é isso, cara. O que eu brinquei é meio real. Eu gosto de conversar. Eu gosto de pegar uma cerveja aqui, ó, e bater papo. Que é esse o propósito, né? Só que eu não bebo aqui porque tem uma hora que eu tô louco. Aí eu começo a falar merda. Não dá, né? Ó que monarca que aprontou. É o que eu falo, ó, viu, meu amigo? Não tem essa, né? Já tomei uns tragos aqui, mas depois eu falei, não, cara, não fiz merda, mas eu não acho muito bom. E, cara, foi um, inclusive, é até bom você falar isso, que foi uma, uma... Eu não lembro o nome do cara. Ele tem uma banda meio doida, assim, que falou isso pra eles. Ele falou, cara, isso aqui que vocês estão fazendo é jornalismo. É. Eu não lembro o nome dele, cara. Escalabi. É esse mesmo, é esse mesmo. Aí o que acontece? Ele falou pra ele, pra eles, né? Ele falou, cara, você tem que tomar cuidado. Tudo que vocês falam aqui tem alguém vendo. Tem alguém vendo. Cara, isso aqui tem... Eu não sei qual que é o teu público em geral, né? No Analytics lá. Mas, cara, tem muita gente que vê. Tem. Cara, em 28 dias eu alcancei quase 30 mil visualizações. Então você já parou pra pensar? A gente até quase... A gente até é um 100, né? 100? Meu Deus, sim. Você já parou pra pensar? O tanto de gente que te vê e te ouve, cara. É, porque 80% não se inscreve. Exato. Que vê. 80% não se inscreve. Isso é um saco. Porque a gente precisa de inscrito, né? Mas eu tenho responsabilidade. Você sabe disso, então? Eu sei que eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso beber aqui, falar merda e dar opinião. Cagar regra e falar merda. Não dá. E o meu filtro é a minha família, cara. Eu não sei qual que é o teu filtro. O meu filtro é a minha família. Meus amigos, né? O Leandro sempre me ajuda. A minha namorada sempre me ajuda. Como assim, filtro? Tem um filtro. Como você sabe que você está indo no caminho certo, assim? Ah, não. É ele? É a equipe. A equipe tem ajuda. É a equipe. É a equipe. Um pouco de família. É aquele negócio. Família assistiu os três primeiros e depois caga. Minha mãe assistiu, vai. Minha mãe assistiu um ou outro, assim. Eu estava namorando há pouco tempo para trás e eu também assistia só quando via a mulher porque eu ficava com ciúmes. Então, você... Ela vai lá, né? Ela trabalha no hospital também Ela é enfermeira, cara. É difícil para ela, para a gente. É difícil. Então, você depois caga. Depois ninguém mais assiste nada, não acompanha nada, não curte uma foto sua no Instagram. E você pergunta, né? E aí, assistiu? É. Putz, esqueci. Aí você tem uma pergunta. Assistir. Ah, você viu a parte que eu falei tal coisa? Ah, não assisti tanto. Aí você começa a pegar. Assistir só? Ah, ninguém está assistindo. Família não assiste, meu amigo. É, verdade. Então, assim, o crivo é a equipe aqui. O convidado, o feedback do convidado, o feedback do público. Esse é o crivo que a gente tem. E você acha que você mudou muito? Quanto tempo você sabe que é o teu projeto? Já tem 102 episódios gravados. Você deve ser 104, 3, sei lá. A gente vai ver. Eu não sei a ordem de publicação. Já está publicado em 98, né? 99 com... É, 99. Quase 100 episódios. Quer dizer, já passou agora. Já passou. Já gravei o centésimo. Já foi o centésimo? Não. Você não é o centésimo. Ah, tá. Eu sou... O centésimo episódio que saiu amanhã. Puta, cara. Eu gravei hoje. Que legal. Com o vereador, o... Pierre. Pierre, cara. Bacana. É. E aí, cara, eu... A gente já passou de um ano aqui. Um ano e pouco já. Pô, cara. Cara, você perguntou do dia de... Como foi a... Se eu tive uma transformação? É, você teve uma mudança quando você começou e pra hoje? Como é que é? Teve, cara. Teve. Teve uma transformação grande. Não foi muito grande. Olha, no começo, quem vê de fora, acha que é mó facinho sentar aqui e trocar ideia. É que é? É, é só sentar e conversar. É. Mas não é bem assim. Entendeu? Não é. Por exemplo, quando eu fazia ao vivo, eu vinha aqui e gravava um episódio e ir embora. Ok, era bem mais leve. Mas hoje, por exemplo, você é o quarto, né? Que eu gravo hoje. Cansado já. Começa a cansar. E outra, pro papo rolar, você sabe, você tá fazendo lá. Você tem que estar com raciocínio. Você segue pauta, não? Não, não. Eu pego, na verdade, eu tenho alguma coisinha ou outra, uma colinha. Sim, por exemplo, a formação do cara, que o cara já, ano por ano o cara já passou. Não, não, sim. Isso eu vejo, mas eu não chego até cola. Eu dou uma pesquisadinha rápida, mas eu não tenho pauta. Eu sigo tudo no improviso. Então, assim... É mais difícil ainda, cara. É, e aí, quando é em dupla, é mais fácil. Quando você apresenta, os caras apresentam em dupla, fica bem mais fácil. É que o Paulo... É. Ele tem um esquema ali, qualquer coisa joga pra você. É, você que descansa. Pô, e aí? O cara... Você tem tempo, enquanto um tá fazendo uma pergunta, o outro tá aqui formulando outra, tal. Aí o jogo toca três, quatro horas que o meu flow faz, entendeu? Agora, sozinho, não dá, cara. Tanto que você vê ali, do Vilela, do Rafinha, é mais enxutinho o tempo, que nem o meu. Porque não dá, cara. Porque você tem que... Cansa muito. Porque você, no tempo... Eu tô falando eu, canso. Eu também, pô. Claro. Você tá conversando, eu tô formulando outra, mas eu tenho que... Não posso ter silêncio constrangedor, né? E o público também, eu acho. É. Não sei se o público cansa ou não ali do papo. Cara, me perdoe, tá? Eu acho que três horas, quatro horas, cinco horas é muita coisa, cara. Cara, depende de quem é. Depende do tempo. Eu já vi flow, eu já assisti flow de quatro horas. Eu nunca assisti, certo. Não, não é que eu assisti. Sabe que você tá trabalhando aqui no computador e tá rolando na TV? É isso. O Teste tá ouvindo, mas você tá o dia inteiro trabalhando e tá rolando ali aquele mesmo papo. E já vi muitos que renderam bem quatro horas. Funcionaram bem. Mas quando é os de quatro horas, a galera que eles já é de casa. Vai lá no flow. O Nando... O Nando não. O Cauê Moura e o Rafinha Basco. Os caras já foram cinco vezes lá. Cauê Moura e o Maurício Merey já foram quatrocentas vezes. Cara, os caras já estão em casa. É brother trocando ideia. Isso aí. Então é... Aí os caras... Você vê que muda todo o jogo. Vem comido. Os caras bebem, fulm, mamá. Porque os caras estão em casa. Não estão nem aí, né? Aí enrola quatro horas. Agora quando você não mal conhece a pessoa... Você extrair, né? Quatro horas, chega uma hora que não vai. Entendeu? Então assim, é esse que eu jogo. E no começo eu sofria muito porque passou alguns aqui que eram mais monossilábicos. Aqueles que dão... Você deve ter pego já. Vários. Que dão resposta curta e faz assim. Você pergunta, como é que foi essa trajetória? Eu comecei aqui e ali assim. Olha pra tocar com aquela... Esperando outra. Outra. E você não teve tempo de... Não tem tempo. De formular outra. Exatamente. Você não entendeu pra onde vai. Exatamente. Então isso era um pouco mais... Hoje eu tiro de letra. Mas no começo eu... Sofri bastante, cara. Eu tomava um choque assim. Você não sabe, né? Não sabe. Pera aí se tem alguém trabalhando na tua cabeça ali agora. Que eu tava... Já aconteceu de você trazer um convidado e o convidado não render o que você espera? Por exemplo, você pensa, eu vou trazer esse cara aqui. Aí o cara chega, putz, mas não tem nada a ver o que eu achei que era. Já aconteceu ou não? Cara, já não. Na verdade aconteceu o oposto. O oposto. O oposto. Você não dava nada? É. Tipo, você não... Não sei se vai... Eu não menosprezo nenhum convidado. Mas você fala, putz, eu acho que vai dar merda. Não vai pra um caminho legal. Acho que não vai render, cara. Aí era um puta papo legal. Foi divertido. Pô, que legal, cara. Teve também. Não, teve um outro também que você vem com uma expectativa aqui. E às vezes a pessoa é mais... Ela é diferente, assim. Ela não tem... Acho que ela nunca consumiu um podcast. Ela não sabe como é que funciona bem o jogo. Mas, cara, de cem, tipo, isso aconteceu com quatro, assim. Mil aconteceu. Claro que eu não vou falar pessoa, né? Se é você que quer saber quem é, eu digo mentira. Cara, uma pessoa X aí, uma pessoa X. Cara, o papo não rendia. E a pessoa era meio mal educada, assim, dando os bastidores. Chegou pra mim. E aí, querida produção? É você mesmo que recebe a gente na portaria? Você vai lá, você vai ver. Um pouco mais humilde. Vou te falar aí, né? Beleza. Quanto tempo a gente vai demorar pra começar aqui? Não, dá pra gente fazer uma... Ah, 40 minutos? 50 minutos é o pior que eu tenho uma reunião aí. Tipo, uma pessoa que parece que começou a destratar, sabe? Palavras curtas. E aí você tem que desenvolver, vai soltando. Depois, quando acabou, eu vi que a pessoa talvez é um pouco mais daquele jeito mesmo, sabe? Não é que ela tava vestindo ou... Não é que ela é ignorante. Mas é o jeito dela, talvez cultural mesmo. E não tá num dia bom. Tá, mas aí me fala. Olha, Neto, eu não tô legal, cara. Posso desmarcar? O Daniel Maria, que é um TikToker gigante aqui de Curitiba, cara, ele já tinha vindo uma vez, aí eu quis fazer um collab ele com o Ricardo Aniquim. Cara, no dia, ele é meu amigo. Ele levantou e foi embora no meio do episódio. Levantou e foi embora. É. Não, só que eu não sabia o que tava rolando. Ele falou, cara, preciso ir embora, não sei o quê. Sinalizou a gente que foi embora, ele tava fazendo ao vivo. Ele era fazer ao vivo nessa época. Isso faz o quê? É. E eu não sei entender nada, né, cara? Na hora eu fiquei putaço com ele, né, cara? Falei, pô, eu tô falando porque a gente é brother e... Sim, sim, tem intimidade e tal. É. Cara, só que é o seguinte, no meio do rolê, rolou uma merda. Entendeu? Mas na hora eu fiquei puto. Falei, cara, o que tá rolando? Rolou uma merda pessoal com ele. Conta pra nós, hein? Não, 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 não. Cara, rolou uma merda pessoal com ele no meio do rolê. Eu tenho um parceiro que trabalha com ele. Sinalizou a ele que deu BO e eles tiveram que sair correndo daqui. Mas na hora você fica, meu, constrangido, dá uma merda. Você não sabe o que faz, né? É, eu falei, pô, o cara tá fazendo com o cara. É meu amigo, cara. Caralho, o cara ficou brother meu, tá fazendo negócio dele. Fiquei aqui em choque. Ah, o Ricardo meio que pegou a minha bronca ali e deu umas cotoveladas nele. Pô, cara, que foi um climinho, assim. Mas passou ali cinco minutos. Mas teve esse choque ali com o Daniel Maria ali. Mas depois eu entendi, óbvio, que teve um problema pessoal grave. Aí tudo bem, né, cara? Cara, mas nunca tive... Graças a Deus... Puta, e se eu sou abençoado? Alguém que chegou aqui nesse perfil que você falou. É, cara, espero que nunca chegue. Nunca chegue. Nunca chegou alguém aqui com uma vontade. Nunca chegou alguém aqui com estrelismo. Todo mundo que chegou aqui chegou legal. Astral lá em cima, brincou. Foi igual tu, assim, cara. Todo mundo bem, assim. Isso eu tive sorte. E eu vou fazer o quê numa hora dessa, né? Ah, toca o show e encerra cedo. Exatamente. Não, pior que eu tentei desenvolver. Tinha muita gente assistindo o cara. É um homem, na verdade. Agora o pessoal talvez vai dar uma caçada lá. Tinha muita gente. Não muita também, né? Mas ali ao vivo, 80, 90 pessoas. E aí, vou fazer o quê? Então tem que fazer um showbiz. Vou dizer, faz de conta que não tava nada acontecendo. Fui trocando ideia, fui brincando. Foi se soltando aos poucos. Mas assim, dá pra ver que, né? Não tava... Não sei. Espero que você nunca passe por isso. Não, tomara que não. Não passei. Tem 100 episódios. Mais de 100. Gravando com você, eu estou 102, 103. Nunca passei. Graças a Deus, cara. E você que escolhe as pessoas que vêm? Não. Aliás, eu fico sabendo bem... Tô a produção que faz uma triagem, né? Fico sabendo, assim, bem perto da gravação. E parabéns pela produção, cara. Equipe que toca, cara. Porque se não dá, né? A galera é muito gente fina. E você lá, você que faz a seleta da galera? Eu, o Leandro, me ajuda bastante. O Leandro, pra quem não sabe, tá aqui nos bachurais com a gente. O Leandro é da tua equipe técnica. Minha equipe técnica da produção me ajuda muito, cara. Esse cara tem que tirar o chapéu pra ele. A minha namorada me ajuda muito, muito mesmo. Apesar de estar lá trabalhando, né? Trabalhando. Nossa, ela me ajuda, a minha parceira mesmo, cara. Sem ela, assim, me incentiva muito, assim. E eu, eu acabo selecionando. Eu gosto de certo assunto, gosto de certa profissão. Vamos trazer, vamos tentar. E a gente faz a seleção. Todo mundo se reúne, né? Tenta se reúne durante a semana ali, no final de semana. Quando, olha, Neto, você chegou a ver que deu tal notícia? O que você acha de trazer uma pessoa relacionada a isso? Não, isso dá muito certo, cara. Dá muito certo, cara. Mas é o que acontece. Eu vou dar uma dica pra vocês. Isso seria o perfeito, tá? Mas a gente tem que, pra dar certo, funcionar, a gente convida a galera com muita antecedência. Ah, a gente tá com a agenda até maio. Ah, então, a gente fecha pra um, não minimamente pro mês. Mas, às vezes, a gente tem dois meses de antecedência de convite. Então, não dá, às vezes. Não casa com a notícia. Não casa. Porém, eu trago pra conversa. Isso. Entendeu? Eu tento, cara. Eu tento fazer o máximo possível ali. Eu podia trazer agora pra gente conversar aqui um tema lá do Danilo Gentili. Eu não vou trazer, porque é tão ridículo isso aí, que eu... Não do Danilo, da galera. Não sei se você concorda ou não, mas é ridículo. Puxo, sabe o que eu não sei? Eu vou ser bem sincero. Eu tô em cima do muro dessa situação. Da pedofilia, né? Que pedofilia é um filme, caralho! Não tem nem cena. Não mostra nada. É um filme. É ficção. E o cara é o vilão. Então, agora, o cara é terrorista no filme. Ele é apologia. É apologia, né? A pedofilia, né? Cara, já foi. Já todo mundo falou que tava dentro da lei. O filme, você não pode falar a 14 anos, porque passa por um órgão governamental. Esse cara é viagem. Pegaram o cara... Filme de 2017, que tá no YouTube desde 2017, pra qualquer um ver. Tá três meses no Netflix. Aí, quando começa a oi aqui... Ele falou, eu vi a entrevista dele. Ah, começa curtindo de fumaça. Começa a manhã de gasolina, a galera fica puta. Ah, vamos arrumar alguém pra mudar o tema. Do foco ali. Do foco. Vamos botar no cu de alguém. Aí, cara, foi pro Danilo, gente... Ah, que ridículo, cara. É o que os caras começaram, todo mundo querendo raipar com esse tema. O raipa é outra coisa. Vai se fuder, né, cara? Isso é ridículo. Ridículo. Então, assim, eu falei aqui, mas, assim, eu podia ter trazido pra outras conversas, o papo com o vereador aqui. Mas é que eu acho que não tem... Nem que dá ibope com... Não gostou de idiota. É, idiota. Isso é idiota. Pô, eu sou idiota visual. Foi de cinema. Eu sei muito bem que isso é ridículo. Aí, é isso que eu tenho que trazer. Porém, não dá pra fazer essa colocação semanal. Seria o ideal. Aproveitar, né? Por exemplo, dei sorte com o Requião, por exemplo. O Requião Filho. Ele veio aqui na semana que deu o primeiro aumento da gasolina. Falou, um corte dele visualizou. Deu 5 milhões de visualizações. Repara no Ciro, na Glaze. E foi o negócio gigante, entendeu? Caramba, marcando. Mas foi, assim, a sorte do tema, ele tá já marcado há um tempo pra chegar aqui. Mas, às vezes, também, você chama a pessoa no hype e não dá nada. Por exemplo, aconteceu comigo, a morte da Maria Mendonça, a gente levou uma controladora de voo, né? E a gente achou, cara, vai bombar. Não que a gente faleve a pessoa por isso. É por papo. Eu não conhecia nada da aviação. Não conhecia nada. Foi um papo super legal, cara. Manda a gente. É, exatamente. Cara, foi muito legal. Quem não viu o episódio, veja, corre lá e veja lá. Cara, foi muito bacana o papo. Só que também a gente trouxe por causa da nossa hype, assim, sabe? Sim, você tem que... A gente não faz só isso, mas a gente tenta aproveitar. Sim. A gente vai ter o... Eu levei o Requião. A gente vai ter o Requião, o filho também. Mas eu levei o Requião lá no... Você levou o pai. O pai, o pai, cara. Ele foi lá. Quem que eu já vi duas vezes aqui? Pô, cara. Já é de casa. Ah, que bacana. E aí, teve um filme do Batman. A gente vai levar o dublador do Batman. Que não é o Bezerra, mas é o Batman anterior. Do Christian... Beio. Cara, ele ia... É daqui os caras? Não, não. A gente vai fazer remotamente daí. Ah, remotamente. São Paulo. E, cara, o cara é... Meu Deus do céu. A duplagem do cara é sensacional, né? E aí, ele ia na semana que ia lançar o Batman. Só que aconteceu algumas coisas lá. Acabou não conseguindo. A gente vai fazer com ele agora na segunda-feira Então a gente tenta fazer Esse jogo assim, sabe? Então eu sempre tento ver, a produção e eu A gente tenta ver o que vai lançar O que pode acontecer Entendi Então, eu aqui não vou falar aqui também Mas tinha uma pessoa que ia lá Pra falar algumas coisas Da política aí, mas acabou Dando alguns problemas aí Não vai conseguir, mas seria incrível Nessa época que a gente tá passando Então prefiro não falar, vai que vai Então é melhor a gente nem falar Exatamente, deixando suspeito Cara, quero ver as mágicas, porque a gente já tá aí com o Contempo Bora ver essas mágicas aí Quero ver se é bom mesmo Vamos fazer a mágica, então, aqui uns elásticos Porto elástico Veja pra mim se esse elástico é algum preparado, se tem algum furo, alguma coisa Vê lá, fora o do meio Um quartinho aqui, mentira Tá inteiro, deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui Tá Vamos ver o seguinte, essa aqui é bem clássica, né? O pessoal vê aí na TV Um elástico dentro do outro Concorda? Tá dando pra ver aí, Fê? Tá Tem um monitor de referência, não tem Não tem retorno Ah, melhor que eu consigo Se quiser focar na minha mão aqui Não sei se consigo Não, não dá pra ter esse movimento, não Se ficar melhor, só a barriga aqui, dá uma Aqui ó, vamos lá então Direita, esquerda, cima e baixo Certo? Pode achar, pode fazer o que você quiser Como é que tira o elástico de dentro? Ou arrebenta ou você faz assim Direita, esquerda, cima e baixo Ó Faz assim ó Aí E ela sai Curta e baixo a de elástico ou não? Curta Ó, então faz assim Será que a câmera pega lá? Um Não, sobe um pouco Volta nele, sobe um pouco Ó lá ó, bem Aí ó Aí Bem câmera lenta Um Dois Quando você assoprar Olha o que acontece Ela entra Se entrou, o que tem que acontecer? Tem que sair, né? Ó Cláudio Saiu Mais ou menos isso Que topo O que que tem nessa caixa que você trouxe? Cara, tem tudo um pouco aqui, vamos ver Gosta de macho de baralho? Clássica, né? Baralho é bom Cara, tem tanta coisa O que que a gente vai fazer? Você não vem que nem o barbiério com aquela guilhotina Que eu não vou botar a porra do meu braço naquela guilhotina nem a pau Ele falou pra trazer, cara Você tem? Bom que não trouxe Sorte Se o baralho é normal, tá? Eu gosto de usar um baralho, na verdade, da... Popag, né? Popag Tem um baralho americano aqui Que é um básico Mas o pessoal acha que é preparado Então vamos usar um normal Não, não é baralho, mas... Pô Quem jogador de pôquer sabe que isso aí vem... Mas a galera acha que o deslize dele é melhor É, outro baralho Isso aí é... Desculpa, Popag Isso é baralho, isso aqui não é baralho não Mas você sabe que a Popag melhorou, cara Melhorou, sério? Porcaria de baralho Eu jogava pôquer, velho Baralho é normal Concorda comigo? Sim Ó, até o deslize tá melhor da Popag Mas, enfim Você conhece esse carto ou não? Claro Que carto é essa? Valete Valete, né? Faz assim, eu coloco o valete no meio Se eu estralo e volto pra cima É bem simples Concorda? Vamos fazer assim, ó É, vamos cortar aqui no meio, ó Vamos cortar uma, duas, três Vamos dar uma embaralhada Como é que tá aí? Tá dando pra ver? Dá um grito aí Ok? Fala para o que você quiser Para Aqui, pega A primeira carta é o valete Vai lá Nossa bacana Valete e copas Certo Mas o baralho é normal, não é? Sim Tem várias cartas iguais ou não? Tem Não, não, não Tanto diferente Não tem carta igual, concorda? Fala para o que você quiser Para Aqui No meio, certo? Vamos cortar aqui, ó Corto uma, duas, três Vou mostrar novamente, tá? Baralho normal O pessoal fala Ah, é a primeira carta Mostra? É a primeira carta? Não Não, então faz assim Toca nela Dá para mostrar? Vou mostrar Olha o valete Como é que pode? Valete Olha o valete O que acontece, cara? Olha o valete Vamos ver o diferente, então, agora Vamos ver o diferente Peça aquela para mim Vamos colocar aqui no meio Tem uma carta que você goste? Ais de ouro Ais de ouro Ais de ouro Ais de ouro Certo? Peça aquela para mim Nada tão rápido Mas nada tão devagar, certo? Eu vou pegar a primeira carta Ais de ouro Vê se tem grudado Alguma coisa do gênero Nada, né? Presta atenção Essa aqui é a mágica Mais rápida do mundo Eu faço assim, ó Um, dois, três, ó E ela muda para o valete Valete Pode insistir com o meu valete, né? Valete Que doideira Não é estranho, cara? O mágico é uma coisa muito doida Muito bom, cara O baralho é um baralho preparado Novamente o pessoal fala É um baralho preparado Esse cortinho aqui Não tem nada a ver, né? Tem um corte aí? Ah! Que susto, cara Geralmente a galera pega e fala Ó, tem uma carta aqui É uma carta chave Dependendo Tem uma carta garantia Que às vezes eu esqueço O que é carta garantia? Esse baralho Ele tem É um baralho Bom, né? Claro Você não chega nem perto Do copar Do básico E eles dão uma carta garantia Dizendo que se o baralho Não for bom Você tem essa carta garantia Dizendo que ele é Uma carta Um baralho bom Então se você achar Que o baralho não é bom Essa carta garantia Te garante trocar o baralho Veja se tem essa carta garantia aí Eu acho que tem Porque a gente comprou esse baralho Falei mó mal da Copa HQ O cara é patrocinado Mas patrocina mais, Copa Mas Veja isso Acho que tem Eu acho também Não sei Não cheguei a tirar Você chegou a tirar a carta ou não? Não Achei Olha, viu? Veja, a carta garantia Eu achei que era alguma coisa de mágica É real Não, carta garantia, cara Dizendo que o baralho é um baralho bom Que ele passou por diversos testes Perceba que esse baralho é um baralho comum, ó Perceba que ele desliza Ele tem umas bolsinhas de ar Então é um baralho bom, cara Inclusive... Pra jogar tranca é, né, cara? Não, é bom É, diferente do básico, né, cara? Diferente do bi, né? Você não tem a dobra É diferente, cara Não, é totalmente E o tamanho também, né? O tamanho é crítico, né? É... O outro é poker size É, exatamente Deixa eu pegar aqui Olha o tamanho da diferença aqui, ó É outra coisa É outra coisa Quer pegar aqui? Ó, é outro baralho É gostoso É diferente Eu tenho? Eu tenho o básico Eu tenho? Então você conhece, né, cara? Tá um pouco sujo só esse aí E tem o bi também O bi, é, o bi é pro poker, né? Você é jogador de poker mesmo? Ah, fui Cara, eu jogo, brinco, brinco Mas, inclusive, vai ter um campeonato muito grande aqui em Curitiba Valeu 75 mil Cara, eu podia estar ganhando muita grana com o poker Sabe por que eu não ganho? Hoje eu já perdi a prática Parei de estudar, isso tava muito Mas o poker O que me irrita no poker é muitas horas sentado na mesa, cara Eu esqueci de mostrar um negócio, desculpa Eu comecei a... Começo a cansar Já joguei torneio Que eu comecei a entregar Porque eu já tava de saco cheio de estar na mesa Sabe quando você comecei a entregar? Ah, foda-se Pois é Os cara me chamaram pra ser dealer Três dias jogando poker, meu amigo Tudo bem, você tenta conto Os cara me chamaram pra ser dealer, cara Ah, ele é sacanagem, né? Mas você não pode, né? Putz, cara, não sei se eu falo isso Mas os cara falam Venha ser dealer, mas rouba pra casa Putz, cara, como é que você vai fazer isso? É, no blackjack? Deus o livre, cara, não Tem um amigo meu que é mágico Que chama Ismael de Araújo Ismael? Porra, eu não conheço É, ele é meu amigo de infância Porra, cara Ele rodava com os mágicos lá Ele tinha um canal no YouTube E ensinava algumas mágicas Inclusive a gente odeia Mentira, não Não, cara, é gente boa Muito bom, inclusive, cara Muito bom, cara Ele ficou um tempão lá no Gugu Fazendo mágica e o caramba Ele falou que foi uma vez Num cruzeiro Cruzeiro? Foi no cruzeiro E tava rolando Ele foi jogar blackjack Só que ele tava no cruzeiro Ele e os mágicos Acho que ele foi a trampos Não sei Chegou lá pra jogar blackjack No cruzeiro Os cara O dealer fazendo Embaralhamento mágico, né, cara? Aí ele fez Soltou as cartas com os mágicos E a gente falou Não, não, pode voltar Agora o baralho é direito É, cara Porque a gente aqui é tudo mágico E a gente sabe o que você fez Não, Deus eu lembro, cara Deus eu lembro O cara descobre que você é mágico Cara, Deus imagina E o pior que não dá, cara E aí, pensa comigo Quando envolve dinheiro É uma coisa muito séria Pensa, esse campeonato agora Não sei se eu posso falar o nome Da algum lugar Pode O Spinpoker Fica ali na 25... Na... É 25 de março Ali é um campo de bocha E do lado tem o Spinpoker 75 mil reais Tô quase me empossando Quanto é que tá? Sabe o valor pra entrar? Entrada? 100 reais Tá brincando Juro, sim Mas vai entrar o que? 400 pessoas Cara, não tem a mínima ideia Não tem a mínima ideia Eu não tenho os dados, cara Eu arrego Vai chegar um tempo que eu... Cara, mas imagine A mesa, cara Isso aí O medo que dá e tal E você falou do navio, né Eu fiz um tempo Eu fazia muito evento, cara E geralmente quando eu fazia evento Tinha uma banda junto com a gente, cara Aí, cara Eu tenho muito esquema de time, assim Eu acho muito legal Mas eu trouxe aquele baralho Você chegou a ver no básico, né É Vamos fazer um esquema Bem rapidinho aqui? Vamos Tem um baralho aqui Só que esse baralho aqui é invisível Pronto Eu já peguei na mão Agora ele ficou invisível É, exatamente Enfim Agora Baralho invisível, certo? Eu fiz um passe mágico aqui Ele é invisível Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui ele Tô pra você aí Pô, bora lá Não, tem que tirar da caixinha, né E aqui não vai Embaralhou, baralhou Beleza Tomou o remédio hoje? Tomou Tomou Tô brincando, pessoal Isso Tem alguns embaralhados Deixa eu te ajudar aqui Um embaralhamento que você fez A gente chama de brasileira, né É esse aqui, ó Aí tem a americana Que você fez ali também É assim, né Certo? Tem um Que a gente chama de japonês Que é assim, ó Que é um pouco mais difícil, né Aí a gente tem outra Que é a de português Que é assim, ó Certo? A gente tem de português Tem outro também Que é da Bahia Você viu? Não O cara embaralha e fala Cadê meu rei? E coloca Cadê meu rei? Cadê meu rei? Achei Cara, tem do Rio de Janeiro Que é assim, ó Perdeu o playboy Cara, tem muito Tem do Neymar Eu não sei se eu vou conseguir Acertar do Neymar Será que consigo? Vai lá Neymar é assim, ó Ih, não consegui Peraí Neymar é assim, ó Tem que ficar de pé agora Ih, última vez Última tentativa Aí Quase, quase Certo? Cara, tem muito embaralhamento Você fez alguns aí Quer embaralhar mais ou tá bom? Não, tá bom Tá tranquilo Antes, pega uma carta Vira a carta ao contrário Veja qual carta é Mostra pro pessoal Vocês estão vendo aí? Mostra bacana, né? Qual carta que é? Posso falar? Pode, claro Rei de paus Rei de paus Não quer mudar? Não quero mudar Primeira vez você Atrapalha a mágica ou não? Você atrapalha o mágico? Eu atrapalhei você Quer mudar ou quer essa mesmo? Sei lá Rei de paus Não quer mudar? Muda, cara Hoje em dia o pessoal muda Não medir Não precisa, cara Tô amor de Deus Rei de paus Não quer mudar Rei de paus Rei de paus É Coloca ao contrário do baralho Fazer um favor Baralho aqui Virou É a única carta ao contrário Concorda comigo? Uhum Beleza Passa aqui pra mim Vamos materializar agora Acredito que foi materializar o teu baralho? Vamos dar uma olhada Se eu falar pra vocês que a única carta virada ao contrário é o Rei de paus Você vai ficar muito de cara? Vou ficar muito de cara Primeiro fala a verdade A gente combinou alguma coisa? Não Você juro? Juro, claro que não Você tá livre depois? Tô Tem que fazer as piadas Me perdoe Sim, não faça Rei de paus A única carta virada ao contrário, meu irmão Aqui, ó Rei de paus A única carta virada ao contrário Se for o Rei de paus E se não for? Deixa eu ver Cara, eu saio com você Você só me paga um whisky Possa, então pra não dizer que sou eu que fiz Eu vou virar aqui Se eu puxar aqui a galera vai falar que eu troquei É Caralho, hein? A única carta virada ao contrário Essa ficou top, hein? Caramba, deixa eu guardar uma cumba Porque se não E a galera sempre olha pra mim e fala assim Papo mesmo Nada é bom, né? Mas a galera Não, dá um, dá um Cara, isso é muito louco, cara Porque realmente é muito louco, cara Como é que pode, né? Você não fica pensando Como é que o cara fez essa? Cara, você é bem completo, hein, cara? Bem completão Pô, obrigado, cara Obrigado É isso aí, batemos? Batemos a meta? Cara, brigadão você ter vindo aí Tô ansioso pra ir lá bater um papo contigo Pô, vai ser um prazer, pô Eu acho que a gente vai continuar esse papo Vai ser, tipo, continuando Isso! Imagina que legal Eu quero que nem serve To be continuando Tô... Pô Consegue colocar isso? Coloca só pra ver Coloca ali, cara Pô, vai ser um prazer Vai ser uma continuação A gente vai bater esse papo lá, cara Valeu demais Obrigado por você Você ter vindo aí Vamos fazer um Um bate-bola aí De pauta Vamos trocar essas figurinhas Que você precisar Manda aí Perguntar Tá bom, lá você também pergunta Todas as... Você perguntou um pouco aqui Mas pergunta mais lá Todas as... As broncas que eu passei aqui, cara Top, irmão Valeu, cara Obrigadão Obrigadão, galera Tamo junto Se inscreve aí, hein Se inscreve no meu E no dele Com certeza Zá de neto Jogando cash